Olá amigos, sou o João Godói, corretor de imóveis aqui na região de Bragança Paulista. Hoje estamos aqui no condomínio Colinas de São Francisco, apresentando esse imóvel para vocês, maravilhoso, três suítes, um closet, banheira, sauna, enfim, tudo aquilo que você precisa e necessita de um belíssimo imóvel. Venha conferir. Música 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 Música